Olá pessoal, tudo bem? Em virtude da matéria publicada hoje na Folha de São Paulo, que acusa eleitores e empresários de postarem vídeos a favor de Bolsonaro impulsionados ilegalmente, eu vou lançar aqui um desafio para a gente mostrar a nossa cara. Faça um pequeno vídeo dizendo eu posto de graça e publique nas redes sociais desafiando três amigos a fazerem o mesmo e postem com a hashtag eu posto de graça. Eu vou desafiar três amigos, o Cacá Guimarães, Francisco Amaral e o Biramar de Oliveira. Alô? Vamos lá pessoal, eu posto de graça!